Entendeu? Agora não vem querer falar merda de mim, disso e daquilo, entendeu? Não vem querer porque eu sou de anos, eu comprava pneu de buracheiro de 70 reais, meu patrão Não vem querer falar merda de hoje, de 70 reais eu ia E graças a Deus, hoje eu tenho o nome da batata, eu tenho o nome da batata Só que eu sofri pra ter o nome da batata Doa quem doa, eu puxo batata de janeiro a janeiro Doa quem doa, eu puxo batata de janeiro a janeiro Eu sofri, gurizada, eu sofri em porta de máquina, eu sofri no triângulo mineiro Recebendo a humilhação dos outros, lá que triângulo mineiro que ninguém ajuda ninguém, entendeu? Da batata, chegava os caras e falava assim, olha aqui, olha ali, os caras querem escrever isso, aquilo Batata, não sei o que atrás, eu sofri, eu sofri pra ter meu nome Cabelo batateiro é do meu nome, doa quem doa, eu conheço por tudo onde tem batata E eu é de janeiro a janeiro, então não fale de mim porque eu já sofri um monte da estrada Com motor estourado, sem dinheiro, ninguém sabe de nada, de mim não, Zara Sem dinheiro, tomando caminhão Eu tomei o meu Titanic, meu Titanic quando era branco Meu Titanic quando era branco eu saí no mundo Recebendo humilhação dele, entendeu? E saí no mundo Quero ver quem sai igual eu, sai Sai, sai o seu despertão Sai igual eu, ó, com o Titanic Ó, sem documento da caretinha, sem o documento da caretinha Com o cavalo, com a cor branca E eu pintei de vermelho Com o CPV atrasado, sai no Brasil igual eu Pra conseguir dar a volta Pois eu di, eu di, eu paguei todo mundo com o meu Titanic Engoli dia e noite, dia e noite, dia e noite, patrão Tirei chorar de sono, mas eu fui, eu consegui E eu vou conseguir porque Deus na senhorinha vê o que eu faço Deus na senhorinha vê o que eu faço Eu não quero o mal de ninguém Eu gosto de trabalhar na minha quieta, entendeu? Então eu não sou de hoje Eu não sou de hoje, entendeu? Eu quero vir pegar e fazer Falar é fácil Falar do caminho, é ignorante Ignorante, não gira, não gira Coisa que eu não sou, não sou da fora Só que doa quem doa Eu puxo batata de janeiro a janeiro Onde eu chego, eu carrego Onde eu chego, eu carrego Graças a Deus na senhora parecida Sabe por que eu carrego? Que eu sou de anos, eu não sou de hoje não E sabe por que eu carrego? Que eu não sou da fora Tá bom? Com Deus, coislar, tudo bom